Eu não gostei do jeito que Bilu falou. Ela disse que ia para uma médica. Ela só não pode ir para esse lado, que tem um método bonitão de trabalho. Eu não sei não. Eu não sei não. Já estamos prontas. Agora não vão demorar nem da outra vez não. Só o necessário, né Bilu? Não vai bater a perna não, Magali. Vamos falar de chegar atrasado. Ei, você vai para onde? Nós vamos para o método. Para cá mesmo. A médica é para cá. O nosso método é para cá. E tu não falou que eu quero a médica, Bilu? Você não faz doutor e doutora. Não faz a caminha. Não faz a caminha. Eu não falei a tu que eu estava desconfiado? Eu não falei a tu que ela não ia para a médica? Sim, agora está sem jeito. Vamos entrar e esperar. E o doutor é bonitão. Agora não vamos pensar nisso. Vamos para tu, senhor. Ainda bem que a gente conseguiu essa consulta com esse doutor. Pois é. Mas nós só conseguimos porque a gente era cliente dele. Paciente dele. Não tinha conseguido, não. Agora é bonito, né? Ai, lindo. Ele é muito simpático, viu? Traz cafezinho, né? É. E nós conseguimos consultar as três de uma vez, um dia só. Muito bom. Só porque nós é paciente. Se não tinha conseguido, não. Os dois não podem atrasar. Mas tem que chegar na hora certa. Ele é lindo. Ele é lindo. Eita. Agora o doutor acertou na cheia o nosso problema. Mais de luz. Parece que ela adivinha, acredita. E aí? Oxi. Ele não erra não, menina. Ele acerta na batata. Ele disse a senhora sempre isso, né? Sentar aquilo. Vixe, marido. Ela acertou todinho. Vamos, mãe. Você não põe comigo? Eu conseguia. Eu conseguia. E ele te mandou. Eu não tenho. Meu Deus. Eu também. Você disse que é para fazer assim. Eu faço. Eu vou fazer também. Ele fez o retorno, né? Ele fez o retorno. Ele fez o retorno. Nós temos que ser levados. E nós não podemos atrasar o retorno, hein? É sim. Vai ficar em pé. Vamos me ajudar, rapaz. Faz uma coisa, faz outra. Pega as madeiras, meu filho. Coloca aqui. Eu estou pensando nesse metro que elas foram. Que pensamento é esse dia? Mas ela está com muito tempo que elas saíram, Zé. Não tem nada. Mas ela está com muito tempo que elas saíram. Sim, mas ela está com muito tempo que elas saíram. Claro, rapaz. Está muito tempo que ela saíram. Está muito tempo que ela saíram. É para ter chegado. É para ter chegado. Eu acho que ela já era para ter chegado mesmo. Eu tenho que passar de trabalhar desse jeito aqui. Eu vou tomar uma água para relaxar. Eu não tenho nem o plano de trabalhar. É porque, sinceramente, está com muito tempo que elas saíram. Pode, pode. Não tem nada. 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 É um ladinho ali, ó. É uma coisa boa. É aí, ela chega, ela está vendo aí. Claro. Que demoradinho, né? Que demoradinho, né? Cheidinho aí, né? Mas quando eu estava falando logo, o mestre tocou em vocês? Não. Ela só conversou. Não. e qual era o problema de vocês? é ele disse que a gente tem que como é? se livrar dos nossos problemas se livrar se não puder definitivamente tem que fazer isso mesmo tem que se livrar mesmo trinta dias tem que se livrar mesmo se livrar para poder não mudar não gerar estresse não gerar essas coisas tem que se livrar não precisa ficar bom tanto para lá o que é isso aqui Bilu? meu problema é para se livrar dele a bolsa é sua roupa e tu quer que eu faça o que com isso? trinta dias né? trinta dias a gente não pode ter problema senão a gente não melhora mas o teu era outro não era mais da linha o teu problema era o mesmo dela tá tudo aqui viu que você vai prestar por trinta dias mas vocês três foram diagnosticadas com o mesmo problema mesmo problema os nossos problemas aí o problema de vocês somos nós e nós tem que ir embora um mês um mês tá bom e nós vai ficar aonde? aí é problema de vocês cadê a amizade de vocês aí? é sem ter tanta amizade? forte tempo por pousada você não gosta muito de sair? eu vou eu vou nesse doutor pode ir pode ir agora também sabe o que vai fazer Bilu? ele vai botar nós para morar na casa dele vamos lá agora eu sei onde eu estou ele vai botar nós ele vai botar nós ele vai botar nós com certeza ele vai botar nós vai botar nós sou muito esperto não vamos demorar achar um lugarzinho bom para ficar não tchau tchau beijo electrão vc fazesse ferro id nobody eu também estou esperando aqui mas tem que ferver para fazer né cade-me dê aí de agarra toma toma bota terra no fuego mais ue eu sempre que não tem mais foto também não tem foto por quê? não tem foto Acaba tudo, só eu que roubando, ninguém sabe como é que tá comprando pra lá. Tempo que eu compro, você tá sacando por quê? Ah lá, agora eu vou dizer por que é que se acaba. Eu vou lá na cabina ver se dentro, porque se eu não for ninguém vai atrás não. Isso aí o senhor estressa, não é ela. Eu estressa, não é ela? Eu mesmo não. Eu não estou a estressa não. Eu compro as coisas e quero as minhas coisas em casa. Tudo se acaba. Tem jeito não, tudo nessa casa acaba antes do tempo. Ô Dilu! Tô aqui, moleque! Posso estar aí, é? Que nem os fãs do baralho. Ô Dilu, tu tem pote de café? Tem, minha filha, um pouquinho. Ô mulher, traz um pouquinho, botei o café no pote quando foi lá, não tinha um pingo no pote. Quem foi? É, porque aqui em casa eu não sei não, acho que a daqui de caba sempre acaba antes que a gente espera. Vou lá buscar, tá? Eita, Xana! Olha, mulher, toma que eu vou deixar a minha água no fogo pra fazer o cafézinho pra mim. Tá bom, vou fazer o meu. Obrigada! Nada, mulher! Foi café aí, Jeaninha. Não tinha café? Tinha. Porque se não for eu nessa casa, eu queria saber o que era de vocês. Eu vou tomar um café. Faz acento, mano. Faz café agora, por favor. Já aí. Não, não tô com a mão. Não tô com a mão. Não tá aqui não fazer, hein? Meu Deus, eu quero que vocês falem. Faz isso, minha filha. Faz isso, minha filha. Faz isso, esse é? Ela tá estressada, viu? E quem é que não se estressa aqui? Calma minha filha. Calma minha filha. Calma minha filha. Só esperando, só mano. Só esperando, porque deitei cedo aqui esperando pra lá do café de cabra. Cadê o açúcar que não tá aqui? Vidaí? Não, 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 açúcar. Calma. Tem açúcar aí, ó. Não tem açúcar. Não tem açúcar não, Chiquinho. Eita, acabou também, foi. Não é possível. Que coincidência, não é? Quer saber, não foi? Vai avancear agora atrás, porque eu não vou não. Vai na casa de Magrela agora. Eu, eu acho que eu não tomo café hoje. Será que o senhor acontece? É bom que não tomo mesmo. Mas não vou tomar café não. É bom que não tomo mesmo. É bom que não tomo mesmo. Porque se eu não fizer as coisas aqui nessa casa, ninguém faz. Poxa aí não. Quem sabe que é a trabalho aí, ué? Ô Magrela. Magrela. Oi. Oi, minha filha. Que é, Chiquinho? Bom dia. É porque eu quero tomar café? Só aqui, ó. Acabou. Acabou o açúcar lá em casa. Vinha. Vinha um pouquinho mais. Vinha um pouquinho mais. Vinha um pouquinho mais. É emprestado. Depois a mãe ainda é bom. Vinha, Chiquinho, por favor, viu? Tem bem pouquinho. Vou dar um pouco. Um monte desse. Não, não. Vinha aqui para nós dois. Vinha aqui, por favor, viu? Mulher. Oxe. Vinha lá em cima. Tem pouquinho. Eita. Cadê esse que não chega? Não, não. Não, não. Não, não. Aí também, Chiquinho, você chegou. Porque você custou, viu? Eu da coisa. O Magrela falou que não ia ficar pedindo açúcar é bacial. Comprar o açúcar, senhora. Ela disse isso. Foi isso que ela falou. E quando ela quer ficar aqui em casa? Eu nunca devia içar ela, não, viu? Pois é. Só outra vez que eu quiser. E aí dela se... Ô, chama. Eu vim aqui para você fazer um pouco de leite. Porque café sem leite é horrível. Acho que tem leite ainda mesmo por aí. É um tempinho só. Mas só tem um pouquinho só. Eu vou levar. Mas... Vai dar a paldinha? Acho que eu vou comer aqui. Porque em casa também não tem cuscuz e nem bula. Só o café é burdo. É bom mesmo. Porque eu te carregando ali é um pouquinho. Já tá pronto o café da senhora, meu amigo. Eu te liguei lá. 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 Eu me lembrei que é legal. Só que engordei. Aí eu vim para cá. Só que ainda deve ter um café para o mundo. Eu te liguei lá. Só arrumou por isso mesmo. É porque é que nós te liguei. Compartilhei. Mas esse aí, viu? É para... Não dá para render, viu? Eu gostei muito para ficar pago. Amor muito você vai estar no mercado. Nossa Senhora. Nunca pois está! Já se isso aí! Tchauz, tchauz, tchau. Tchau, tchau, tchau! Na mais aí, né? Igual assim. A CIDADE NO BRASIL